E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, estou aqui de novo de volta com Clash Royale Mas antes, é a estreia do novo cenário rapaziada Tá meio ainda tenebroso, vocês não sabem muito bem o que é Mas olha aqui o cenário cara Tá muito legal rapaziada, tá muito legal E você aí que tá aí do outro lado Se quer conhecer um pouco mais do que tem ali atrás Já segue no Insta, o Insta passou aqui ou tá passando Vai lá no Insta que eu vou mostrar pra vocês assim que o vídeo sair Eu vou mostrar tudo o que tem aqui ó Nessa estante, aqui em detalhes por enquanto né O que tem e como você vai fazer pra você me mandar Algumas coisas pra eu poder colocar aqui na estante Na descrição tem uns dados pra você mandar pra minha caixa postal qualquer coisa Manda aí algum presente, alguma estatua, alguma miniatura Alguma coisa que você quer que apareça E fica aqui ó, no cenário meu, beleza? Aqui tem coisa pra montar ainda, ó Lá no canto tem coisa pra montar aqui ainda Tem coisa pra montar aqui na frente Tem coisa pra colocar ali naquele Naquela parede lá Então tem muita coisa pra acontecer ainda Mas já tá começando rapaziada Gostaram da iluminação? Também tá bacana né mano? É só o começo Então vamos lá, parar de conversa E vamos pra dentro do Clash Royale Galera rapaziada Estou aqui na minha conta principal Hoje eu tô aqui no meu iPad mano Vendo aqui a minha conta principal Tô com aqui 4.500 troféus Não joguei muito essa temporada Vou começar a jogar a partir de agora E é o seguinte rapaziada A nossa busca agora é por cartas épicas Por quê? Por quê? O nosso deck é de muitas cartas épicas Eu vou mostrar o deck pra vocês Vocês já conhecem o deck? Vou mostrar aqui Pera aí, deixa eu primeiro abrir isso aqui ó Zaps mais também Tesla E é isso aí, beleza Zaps e Tesla Vou pedir até uma carta épica aqui cara Não é escrever não, é pedir carta épica Beleza, vamos lá Vou colocar aqui ó Pedir uma carta épica E vocês vão ver que eu vou mudar Meu pedido de carta épica Eu sempre peço golem Dessa vez não Eu vou pedir aqui Deixa eu ver o que eu vou pedir mano Deixa eu ver o que eu vou pedir Bom, eu vou pedir P.E.K.K.A. Eu vou pedir P.E.K.K.A. Porque a P.E.K.K.A. Tá absurda nesse meta cara Tá demais Mas a gente fala ainda sobre isso daí E testa alguns decks depois Bom, este é o deck que eu tô utilizando Agora cara, eu tô utilizando agora Na verdade eu vou voltar a utilizar Porque eu parei o tempinho de jogar no multi Fiquei jogando só desafio E é o seguinte rapaziada Este deck tem muita carta épica Este deck é o deck que o Flex trouxe no canal dele Que ele tava usando pra subir E também é o deck que muita gente tá utilizando Se você for ver aqui na TV Royale Tem muita gente utilizando na Arena 12 aqui ó Esse deck também Então ó, aqui ó Aqui já tem um aqui Então é o seguinte Muita gente tá utilizando Um deck muito forte realmente E tem muita carta épica E a novidade Como eu falei pra vocês Com o dinheiro da promoção Com a grana da promoção Eu coloquei o meu golem No nível máximo rapaziada Tá aparecendo aqui do lado pra vocês verem Coloquei no nível máximo O meu golem Então conseguimos botar ele no nível 8 Finalmente mano Finalmente E também de quebra Conseguimos colocar aqui O nosso zap no nível máximo Isso mesmo Com a grana aí do desafio Que rolou do Arqueiro Mágico E também com elas Ofertas que estavam aqui em cima A gente colocou duas cartas no nível máximo Aí os zaps E também o golem mano Agora sim hein Golem nível 8 é zika Então eu preciso de cartas épicas Como essas Aqui pra poder melhorar Beleza Então é o seguinte Hoje nós vamos abrir Alguns bausítios Bausítios E pegar esse presente aqui também Será que vem alguma carta épica boa? Vamos lá Vamos abrir aqui então Agora Essa carta épica É Era uma época boa Não uma fúria né A fúria veio em homenagem A luz de hoje É tem um controlezinho aqui ó Pra você poder mudar A luz lá do fundo Então hoje eu pus roxo Por coincidência Veio aí também A fúria rapaziada Beleza Bom vamos lá Vamos fazer o seguinte Vamos comprar Vamos comprar aqui o balão Vamos comprar o balão né Dois balãozinhos a mais né Já ajuda Hoje é dia de cartas épicas Vamos comprar três barril de esqueletos Barril de esqueletos Barril de goblins Pra também ficar com mais cartas épicas ali E beleza Vamos então começar aí A abrir alguns baús Vamos começar em alto Em grande estilo Abrindo o baú Baú do rei lendário Cara É esse aqui ó Vamos lá Vamos abrir 2.500 gemas Meu Deus Vai doer hein Vai doer no bolso Mas vamos lá Quero ver qual vai ser a carta lendária Que vai chegar hein Sei lá Você é louco mano Esse deck não tem carta lendária né Mas Carta lendária É sempre carta lendária né Bom Vamos lá Abrindo aqui o baú lendário Baú do rei lendário mano Vamos lá Oito cartinhas 4.200 de gold Mais sete cartas Morteiro Aqui tanto faz Porque pra mim é ouro Então Vamos que vamos E vamos ver a próxima carta aqui Ó Já tá muito bom Três mosqueteiras Ou Torre inferno Três mosqueteiras Tá faltando ali Quatro pra passar pro próximo nível Então Três mosqueteiras Foi Três mosqueteiras E com isso Chegamos a 809 Já dá pra botar ela Para o próximo nível Nível 10 mano Começando a botar as cartas raras Pro nível 10 É Eu não tenho nenhuma carta rara Fuma Nem gigante Nem corredor O negócio tá feio Mas vamos lá Vamos no caminho aí Que logo mais Vamos lá Cinco cartinhas Aqui também tudo ouro Pra mim não interessa Qual vai ser Então é indiferente Todas as minhas cartas comuns Já estão com quantidade Pra ir pro nível máximo Só não tenho grana Mas tá valendo Beleza Vamos lá Mais uma Agora é rara Mano Essa gostei Eletrocutadores Ou zaps E O Mega servo O mega servo Muito utilizado São 57 cartas Eu não vou vacilar Mega servo Manos Beleza Mega servos E agora Ó Barril de goblins Ou relâmpago Relâmpago eu usava muito Mas agora Deu uma queda legal Deu uma ferrada legal Com esse nerf Que ele tomou Nos últimos balanceamentos Então É barril de goblins Mano Barril de goblins Cinco cartinhas Barril de goblins Boa Vamos lá Próxima carta aqui 18 caçadores Ou 18 tornados Cara O tornado Eu já tenho Pra ir pra um próximo nível Já tenho quantidade também O caçador também Mas o meu caçador Tá com um nível Mais baixo Do que o meu tornado Então Vamos de caçador Até porque eu acho Que em algum momento Ele vai levar Um buff legal E essa carta Vai voltar com tudo No meta Porque Até agora Ela é boa Mas ainda não Não tá sendo muito Utilizada não Beleza Então é Caçador Caçador E a próxima carta É a carta lendária Vamos pra carta lendária Qual vai ser Rapaziada 1, 2, 3 e Foi Meu Deus Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dragão infernal Ou tronco Vou te falar que Não foi das melhores Opções de carta lendária Mas É uma carta lendária Como eu disse Então Hoje eu vou ficar Com o dragão infernal Rapaziada Hoje eu vou ficar Com o dragão infernal Até porque o tronco A função dele Tá tranquila Nesse nível Não tem problema não Com o nível que eu tô No nível 3 Se não me engano Então Dragão infernal Indo pro nível 4 Já ajuda Então vamos lá Dragão infernal Mesmo com a Diminuição Da utilização dele Tá valendo Rapaziada Esse foi o baú Ganhamos aqui Uma, duas Duas cartas épicas Barril de Goblins E também o Caçador Ganhamos uma carta lendária Conseguimos duas cartas Raras Muito importantes pra mim E é isso daí Rapaziada Conseguimos aí Uma boa quantidade de cartas Bom Vamos ver o seguinte Eu tenho aqui o baú da Fortuna Mano Baú da Fortuna 750 Mas Eu acho que não vale ainda Porque ele Ele tem ali Oito Executores Eu acho que eu vou mais No baú Do relâmpago Porque eu posso trocar E de repente eu consigo pegar Gigante ou Corredor Que é a minha intenção De melhorar essas cartas Gigante, Corredor também Também são muito importantes pra mim E minhas cartas estão muito fracas ainda Então vamos lá Abrir o baú Do relâmpago Mano Vamos lá Gold mais Barbaros Elite Pra mim é diferente Carta comum Golem de Gelo Essa aqui eu posso trocar E a próxima carta Carrinho de Canhão Beleza Dois carrinhos de canhão Essa aqui eu posso trocar também Vamos começar primeiro Pela O Golem de Gelo Mano Vamos ver se vem gigante Ou corredor Essa é a ideia Valkyria Valkyria Beleza Vamos tentar trocar o carrinho de canhão Agora pra gente ver Balão Balão eu peguei já Uma quantidade boa Vamos ver se vem ali Alguma das cartas Que eu tenho no meu deck Lá né rapaziada Cara Valkyria Complicado Eu vou ter que trocar aqui o relâmpago Porque esse eu já ia trocar Nossa Agora eu vou ter que trocar de novo Vai ter que ficar A Valkyria vai ter que trocar de novo Porque eu não vou ficar com Gelo Né mano Vamos lá Tornado Mano Tornado Beleza Pelo menos o tornado Tá no deck Mas o tornado Realmente não era uma carta Que eu queria ganhar A carta épica Vamos lá Mais uma aqui Mais uma aqui Só pra gente ver o que vem agora E quatro cartinhas Gold Mais morcegos Mais zaps E executor Beleza Vamos ver o que vai dar Vamos pegar Vamos trocar aqui os zaps Pra ver se vem o corredor Ô gigante 20 gigantes Já estamos ali com 890 gigantes Isso já ajuda muito E agora é trocar cartas épicas É claro Duas pecona mano Duas pecona Eu não vou trocar isso não Duas pecas com 20 gigantes Tá ótimo meu amigo Tá ótimo meu amigo Bom Bom demais Cara Bom demais Conseguimos ali Algumas cartas muito importantes Deixa eu mostrar pra vocês O gigante Ó O meu corredor Tá nível 10 Com 339 cartas ainda E o meu gigante Tá com nível 10 Mas com 896 cartas Ou seja Faltam 104 cartas Pra botar ele No nível máximo Isso já ajuda bastante Tá começando a ganhar forma Eu só preciso bastante grana Então pra isso Vou jogar bastante desafios Né rapaziada Que é O caminho É a cara Manos Ó Completamos até aqui uma Ah não Não completamos não É só o baú De graça O baú de madeira Tem Mago E também O Goblins lanceiros Beleza Tranquilo rapaziada Este Foi o vídeo de hoje Meio doideirinha Mas tá valendo Só abrindo Os baús Hoje Porque foi bacana Rapaziada Vamos então jogar Pelo menos Uma partida aqui Pra gente poder Tentar subir mais um pouquinho Então vamos lá Vamos ver se a gente joga aqui E consegue uma vitória Ao vivo Vamos lá Partiu batalha Deixa eu só ver se o deck É o mesmo Beleza O deck é esse E vamos pra cima Rapaziada Vamos lá Já estamos aqui Achou partida Vamos que vamos Adios Do Ukraine Mesma quantidade de troféus Quase Vamos puxar aqui no tornadinho Vamos puxar no tornadinho Vamos puxar no tornadinho Aqui Beleza Show de bola Ativamos a torre aqui E beleza Tá valendo É tomamos um danuzinho ali Do morcego Mas tá bom Eita danado Eita danado Tem ali Meu Esse deck é muito chato Vou segurar ali Vou dar travada De boa Pra destruir aquele Morteiro E tá valendo Vamos colocar aqui Uma tropa Só pra dar aquela De louco E Não perder a torre Que é o mais importante Beleza Seguramos ali Muito bem Conseguimos Ficar tranquilão E estamos com o coletor Na tela O que é muito importante Coletor na tela Golem E o cara tá com um deck De corredor com Morteiro Vamos ver o que vai fazer Agora Vamos ver o que vai fazer Vamos puxar aqui tudo Pro meio Puxa o corredor dele Pro meio Nossa cadê Que internet é essa meu amigo Que delay louco mano Não pode não Não pode não Vamos lá Tem que ficar esperto Porque ele tá com um deck De Morteiro Mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Beleza Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Aqui uma coisa boa Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Zap aqui em cima de tudo Vamos colocar aqui Nosso bebê dragão também Opa opa Vai bebê dragão Vai bebê dragão Boa Tá tá valendo Beleza Destruímos o morteiro Destruímos o morteiro Vamos chegar ali pelo menos Com algumas tropas Vamos ver Vamos ver Vamos ver Boa boa Coloquei outro coletor aqui Vamos ver Ah esse Esse cavaleiro atrapalhou tudo Meu amigo Tá valendo Tá valendo Beleza 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixar aqui ó Vamos tentar destruir tudo ali Colocamos aqui Nosso príncipe E é o seguinte Vamos tentar montar novamente ali Cara se virar esse coletor Na tela Quando virar o minuto final A gente vai dar muito bom Olha o príncipe ali Correndo Vamos puxar aqui pro meio Puxamos pro meio Vai morrer ali também Não tem jeito Não tem jeito E é o seguinte Agora eu não faço mais nada Meu amigo Vou colocar aqui meu golem Aqui no meio E agora é a hora Agora é a hora Agora é a hora que a gente tem que ir pro tudo ou nada Meu amigo Vamos lá Vamos ver aqui Bebê dragão Tenho também ali meu Tá bom Beleza Já colocamos ali nosso Puxa tudo Puxa tudo Puxa tudo Nossa beleza 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 Lindo meu amigo Lindo meu amigo Esse deck realmente é muito forte É muito forte mesmo Olha lá Já tem o príncipe do outro lado Pelo jeito ali já complicou pra ele Não vai dar Já vamos colocar outro golem aqui Porque o negócio vai ficar louco pro lado dele meu amigo Vai ficar louco pro lado dele Rapaziada Esse deck tá realmente muito forte Muito obrigado Flex por me apresentar esse deck Porque o negócio tá muito louco Vamos dar um zap aqui E finalizamos em 3 coroas Que beleza hein rapaziada Que beleza O deck tá muito zica Pegamos um deck de Zezinho Morteirinho E conseguimos ali Meter 3 coroas Na cabeça Rapaziada Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Ó Conseguimos a vitória Foi aqui ó 3 coroas na cabeça Ganhamos um baú de prata E é isso Estamos agora com 4.530 troféus 4.530 troféus Este é o deck pra vocês copiarem E tamo junto rapaziada É isso aí Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Já deixa aquele like Se inscreve no canal Pra não perder mais nada É Tamo junto molecada É nóis Fui Tchau Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON